Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim atender um pedido que eu recebi no Facebook, que era, eu fiz uma enquete lá perguntando qual vídeo vocês queriam ver primeiro e ganhou o contorno pro rosto e como afinar o checho, o nariz, etc. E a Cisca, ela sempre que apareceu nos vídeos. E aí eu resolvi fazer, só que acabou que eu fiz antes dos pincéis do, comparação do kit da Smile com da Sigma, fiz antes de qualquer outra maquiagem que eu também tenha postado, só que o vídeo ficou ruim, a iluminação ficou ruim e tive que gravar de novo. Então por isso que o vídeo acabou não indo no ar em primeiro lugar, peço desculpa pra vocês, mas eu vou repetir, tá? Então eu vim mostrar pra vocês como eu faço meu contorno, como afinar a bochecha, como afinar a testa, como deixar o rosto bem desenhado pra fotos, pra vídeos. Isso dá uma diferença enorme, deixa o rosto lindo, aquele efeito assim de maquiagem profissional, não tô dizendo que eu sou uma maquiagem profissional, longe de mim, não sou profissional em nada, tá? Mas o contorno em si, ele deixa a maquiagem parecida com uma maquiagem mais elaborada, assim, até feita por um profissional. Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês como eu faço e é isso então, vamos lá, vamos ao vídeo. Vou ter que falar tudo de novo, porque eu já tava falando um monte de coisa que eu não tava gravando e eu não vi a boca aberta. Bom gente, então pra te fazer o contorno do rosto, tem que ser uns dois ou três tons mais escuros que a tua pele, pra dar aquele efeito de profundidade, tá? Então, tu pode usar vários tipos de produtos diferentes, pode usar um blush mais escuro, meio marrom, né? Pode usar um bronzer, aqueles bronzeadores, assim, que a Natura tem um duo bronzeador, que é muito bom pra quem tem pele clarinha, pra fazer contorno. Contém um grama tem, um boticário tem, a Avon deve ter, a Avon eu não sei, mas até aquelas bolinhas, sabe, da Avon, que são bronzeadoras, talvez dê pra fazer contorno, eu não usei, então eu tenho certeza. Mas se elas não forem muito cintilantes, dá pra fazer contorno com elas. O importante também é que o contorno, ele seja mais opaco, tá? Porque como tu quer dar o efeito de profundidade, se tiver brilho, vai dar o efeito contrário, tá? Porque daí vai chamar atenção pra aquela área e não esconder, aprofundar. Então tem diversos produtos que vocês podem usar pra fazer contorno. Eu, pessoalmente, gosto muito de usar e até deixo como dica pra quem tem um tom de pele parecido comigo, ou uns dois acima, tipo, quem é até... Quem é até NC ou NW25, acho que consegue usar esse blush pra fazer contorno. Não, até NW30, acho que consegue, tá? Que ele é um blush, ele é o Cúcua da NYX, ó. Já mostrei milhares de vezes, já apareceu em favoritos, tudo que é lugar, porque eu gosto muito dele, tá? E ele é um blushzinho marrom, ele é um pouquinho mais avermelhado do que ele deveria ser. O ideal é que o produto que tu vai usar pra fazer contorno, ele não tenha um fundo muito avermelhado, mas pra minha pele eu acho que fica legal, tá? Tu pode usar também um pó mais escuro que a tua pele. Por exemplo, eu vou mostrar dois pós aqui pra vocês, mas nenhum desses serve pra fazer contorno, tá? O meu pó, que na verdade é minha base em pó, é esse daqui, tá? Que é a Studio Fix, da MAC. E esse daqui é o meu pó da Natura Una. Vocês estão vendo que esse aqui é mais escuro, né? Então, eu uso um pó mais escuro no rosto pra dar uma quebrada na brancura da criatura, né? Mas, obviamente, esse tom aqui não serviria pra fazer meu contorno. Teria que ser um tom já quase com uma pele negra, assim, pra fazer contorno pra mim, tá? O pó não é tão ideal, assim, pra te fazer contorno. Mas caso tu não tenha nenhum produto e não queira gastar dinheiro e tiver um pó escuro na tua casa, pode ser também. Outros produtinhos que eu vou deixar como dica aqui pra vocês é essa paleta, que de fácil acesso tu encontra na internet pra vender em várias lojinhas virtuais, bem conhecidas. Só pra botar no Google que vai aparecer. Ou tu encontra, acho que no Mercado Livre, encontra no Nibem, encontra em vários lugares, tá? Que é aquela paletinha de 15 bases ou corretivos. Eu tenho um vídeo já fazendo toda a minha pele com essa paleta, incluindo o contorno. Então, pra quem não viu, eu vou deixar ele aqui, porque é bem interessante caso tu tenha essa paleta em casa, ou tu queira adquirir ela, já vai ter uma ideia de como tu pode usar ela pra fazer contorno. Lá eu mostrei bem básico, assim, como eu fazia, que eu vou dar mais detalhes e mais dicas, tá? Outra coisa que vocês podem usar é essas paletinhas aqui, que também são bem famosas, tanto quanto a outra, que é de contorno, tá? Que é de 6 contornos e blushes. Eu uso esse tom aqui pra fazer contorno, tá? E também a mesma coisa, super fácil de encontrar. Só que hoje, eu vou usar esse blush aqui, porque eu prefiro ele, acho que é mais fácil. Até no meu vídeo de preparação pra pele pra noite, eu usei um bronzer da Vult, que era o Soleil, também é muito bom, meu quebrou. Se não, eu até usaria ele de novo, porque ele é de muito fácil acesso, mas eu tenho que compactar ele, tá todo quebrado. Então, é isso. E até se vocês não viram o meu vídeo ainda de como preparar a pele pra noite, também deem uma olhadinha, porque também tem bastante dica, tá, gente? Vamos lá, então, que eu não quero me estender muito nesse vídeo, não quero que esse vídeo fique longo. Pra eu fazer o contorno, eu vou usar um pincel que eu não trouxe, tá? Pra eu fazer o contorno, eu gosto de um pincel da Costal Scents, que apareceu no meu vídeo de preparação de pele pra noite, mas ele tá sujo. Então, eu tenho outras duas dicas aqui pra mostrar pra vocês. Pode ser qualquer pincel chifrado, tá? Pode ser pincel mais arredondadinho, mas eu vou mostrar dois exemplos. Um é esse da Natura Una, que é o que eu vou usar hoje, tá? Ele é assim no corte da diagonal. O outro é da Sigma, que também é no corte da diagonal. Esse aqui é o F84. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui embaixo de onde comprar e tal. E aí, ó, ele encaixa direitinho, ó. Eu, claro, a gente só suja a pontinha do pincel. E como ele é bem denso, ele espalha muito bem. Mas como ele não é de tanto acesso assim, eu vou usar o da Natura Una, tá? Então, já vamos começar aqui. Eu vou começar pelo contorno do rosto, depois a gente faz o do nariz. Eu vou abrir meu blush aqui. E aí, eu vou pegar assim, ó, gente. Um pouquinho. Peguei demais, nossa. Tirar o excesso. Na ponta do meu pincel. E aí, eu vou pegar e vou fazer aqui, ó. Boquinha de peixe. O meu osso aqui, ele já é bem, um pouquinho saliente. Então, eu já consigo marcar. Mas se o teu não for, é só fazer a boquinha de peixe. Que vai afundar aqui embaixo. Então, ó. Eu começo aqui na raiz do cabelo, tá? Porque eu não gosto de ir muito pra frente. Vou, tipo, lá perto da boca. Porque daí fica muito estranho. Estranho. Eu devia ter pego uma tiara, mas... Tudo bem. Ó. Então, eu já vou fazendo aqui. E vou levar um pouquinho, não muito, tá? Só assim que ficou no pincel pra cima. Pra isso aqui não ficar uma linha marcada, assim. Tá? E só isso aqui já dá uma sensação de... Uma sensação não. Meu Deus. E só isso aqui já dá um efeito de profundidade muito legal. Principalmente pra foto. Principalmente com a maquiagem pronta. Dá um efeito de afinar o rosto muito, muito legal. Então, a parte da bochecha é isso, gente. Quer contornar só da bochecha? Vai passar o contorno muito. Onde afundar isso já vai diminuir o teu rosto. Barulho de bota. E isso já vai diminuir o teu rosto de uma forma, assim, que você não vai nem acreditar. Aí, agora, vamos terminar de fazer o contorno do rosto. Ó. Eu vou puxar aqui. E vou fazer o contorno aqui da mandíbula. Ou do maxilar. Ó. Da mesma forma. Nunca peguei a luz do dia, assim, eu não consigo enxergar bem. Trazendo um pouquinho aqui pra baixo. Eu não vou ficar só no rosto aqui, só aqui em cima. Dessa forma. Tá? Ó. Também aqui já dá aquela sensação de profundidade, o efeito de profundidade. Agora vamos pras têmporas. Isso aqui é pra quem tem peça maiorzinha, tá? Que é em toda a raiz do cabelo aqui. A mesma coisa. Peguei o produto, ó. E vou fazendo aqui na raiz do cabelo. Mas, mesmo pra quem não tem testa grande, é legal fazer esse efeito. Deixa eu prender aqui na franja. Porque desenha o rosto muito bem, tá? Fica com aquele rosto bem desenhado, assim, parecendo que tu tá com uma pele super bem feita, super trabalhada. E, na verdade, é só um pouquinho mais escuro que tu aplicou ali. E, gente, contorno é uma coisa, assim, que tudo que a celebridade usa, Eu, quando vi a maquiagem de celebridade, assim, ficava, meu Deus, mas que coisa mais linda, né? E eu nunca imaginava que era só esse truquezinho besta aqui. Que te deixa com aquele efeito de rosto super maquiado, super elaborado. Parece que foi num salão de beleza, com maquiador profissional, fez em ti. É uma coisa que tu pode totalmente fazer em casa, então é muito fácil. Ó, tá? Quem quiser pode esfumar mais. Eu não vou esfumar mais porque eu quero que fique bem aparente pra vocês no vídeo, tá? Já dá pra ter uma ideia da diferença que fica de um lado pro outro. Olha como esse lado tá muito mais fino. Esse aqui, minha bochecha aqui, parece que tá mais inchadinha. E aqui ela afunda onde eu fiz o contorno, então parece que meu rosto tá mais comprido. E não tão redondinho, né? Então, isso é muito legal. E até é uma coisa que eu consigo dizer que mesmo pra quem não tem rosto redondo, é muito legal fazer contorno. A não ser que tu não tenha um rosto muito fino e não queira afinar mais. Mas justamente pela questão do desenho, né? Que eu falei pra vocês, de ficar com aquele rosto super bem maquiado, super bonito, com uma coisa tão simples. Então, assim é metade do meu rosto contornado, tá? E agora vamos fazer a outra metade. Gente, agora eu quero mostrar pra vocês como dividir um pouquinho a papada, disfarçar a papada, tá? E se tiver aparecendo muito forte aí, me desculpem, mas é a luz, tá? Porque tá bem esfumadinho, não tá forte. Prometo, tá? Então, assim, a papadinha a gente tem que tomar cuidado, tá? Tem que ser bem de leve, porque senão fica uma faixa em marrom aqui, horrorosa, e vai ficar super perceptível que tu tá de contorno, que tu tá... Não vai aparecer nem que tá de contorno, vai ser que tu tá mal maquiada, tá? Com uma mancha, alguma coisa assim. Então, eu vou pegar um pouquinho, ó, e vou fazer aqui. Pra quem tem queixo grande e quer disfarçar, também pega um pouquinho e vem na pontinha do queixo. Pra quem não tem, não faz isso, pra quem tem rosto redondo, que vai deixar teu rosto mais achatado, tá, gente? Então... Dá só mais um esfumado em tudo aqui. E pronto. O contorno do rosto que tá feito. Tá? Agora vamos fazer o contorno do Night Contorno de Flores. Então, eu vou usar esse pincel da Costal Scentes. Ele é um pincel de esfumar, ele é bem gordinho, tá? E é ideal que seja bem gordinho, em cerdas naturais, pra esfumar bem. E vou esfumar pra lateral do nariz. Dá uma esfumadinha com o dedo também, né? Pra dar aquela descuridinha. E aí, ó. Sempre do início da sobrancelha até a pontinha e acima pro lado. É muito fácil. E a diferença que você dá é impressionante, tá? Um lado já tá pronto, um pro outro agora. Ó. Do início da sobrancelha até a ponta do nariz. Isso. E mais perto da sobrancelha, eu gosto de esfumar com o dedo. Isso aqui vai ser como se fosse uma imitação do teu osso. Ao invés de teu osso estar aqui do lado com o meu, tá? E tá bem mais no centro, tá? É basicamente isso. E é muito fácil. Ó. Pra mim já tá bom assim. Por enquanto ainda tá distoando muito do resto do meu rosto. Mas é porque eu ainda tô sem blush, tá sem nada. Tô super branca aqui. Mas calma, que a gente já vai resolver isso. Então, gente, o nariz já tá bem mais fino, bem menor, tá? E agora a gente vai fazer um troquezinho. Que é pegar um pouquinho de corretivo. Eu vou usar o mesmo que eu apliquei nas minhas olheiras. Um pouquinho assim, ó. Um nada. E aplicar aqui no meio do nariz, onde a gente não passou o contorno. Pra deixar isso bem definido. Ó. Isso vai ajudar a ver que essa parte aqui tá... Que o nariz tá mais fino. Ajuda muito. E agora... Eu vou pegar um pouquinho de iluminador. Tá? Eu vou usar... Esse aqui hoje. Ele é o... Have Long Color Stay Brighten Eclutch. Tem... Eu vou deixar o link onde vocês podem encontrar lá no blog, tá? É muito lindo esse iluminador. E eu vou pegar um pouquinho. E vou aplicar na ponte do meu nariz. E na pontinha. Por quê? Que é onde a gente quer chamar atenção. A gente não quer chamar atenção pros lados. Porque a gente afinou o nariz. Então... A gente quer chamar atenção pra ponte do nariz. Ó. Que vai ficar iluminada. Sempre onde tu quiser chamar atenção, tu vai iluminar. E onde tu quiser disfarçar, tu vai escurecer. A mesma coisa que roupa, né? Preto dá cara enganada. E branco já te chama bem mais atenção. Ó. Na pontinha aqui um pouquinho. E deu. O nariz tá pronto. Agora, eu vou terminar o rosto. Então, eu vou passar um blush. E o blush que eu vou usar vai ser esse da NYX também, por Sandy. A gente tem que ir assim. Tá? E ele tem brilhinhos. Então, quem quiser um blush mais discreto, claro, né? O blush fica a critério de cada um. Só vou usar um que eu acho que vai ficar bem bonito, assim. Aí eu vou usar com esse meu pincel da Sigma que eu falei pra vocês. Esse daqui é o F84. Vou pegar um pouquinho, não muito, com esse blush. E vou aplicar mais na maçã do rosto. Só que não muito. Porque como a ideia é afinar, o ideal é vocês aplicarem o blush mais na lateral aqui, tá? Tem muitas formas de aplicar o blush. Essa é só uma delas, tá, gente? Então, apliquem como vocês acharem melhor. Esse blush é lindo porque ele tem uns brigas dourados, tá? E eu não vou nem aplicar iluminador. Porque ele já é super iluminado. Ó. Também já tô com um efeito bem mais de bronzeadona, assim. E agora, pra tirar essa escarimbo, assim, de coisa escura da minha pele, eu vou pegar aquele meu pó da Natura, que eu mostrei pra vocês, que é um pouco mais escuro, é um tom mais escuro da minha pele. Ai, deixa eu abrir ele aqui. E vou pegar um pincel bem gordo. Esse é o da Sigma. Do mesmo kit dos outros pincéis que eu usei. E vou aplicar o pó aqui, já esfumando todo esse contorno. com o pó, com tudo. Então, como vai fazer a diferença. Ó, já deu uma enorme suavizada na cor da minha testa. Um pouquinho aqui também. Eu só não aplico onde a análise das leiras. Porque eu apliquei um pó do meu tom mesmo, pra ficar... Eu gosto do efeito daquilo ali mais claro. Mas eu vou meter no nariz, um pouquinho. Um pouquinho, tá? Porque a gente passei no nariz. E pronto. Vou soltar o cabelo, pra mostrar pra vocês como fica com o cabelo solto. Tá? E eu vou terminar a maquiagem e volto pra mostrar pra vocês o rosto inteiro. Bom gente, então eu fui lá. Fiz toda uma maquiagem pra mostrar pra vocês o rosto todo contornado, ó. Dá pra ver bem aqui as áreas de profundidade, ó. Aqui. Aqui no maxilar. Isso ajuda a diminuir muito o rosto. Deixa um efeito muito bonito pra foto, como eu falei pra vocês. E então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que tenha ajudado vocês. O nariz aqui também, ó. Dá pra ver no vídeo como tem bastante luz. Reflete bastante. Dá pra ver que tá mais fino. Dá pra ver até que tá mais escurinho aqui. Que tem um contorno. Mas o contorno geralmente ele fica um pouco perceptível pra quem já tá acostumada com ele, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei pra me ajudar na divulgação. Favoritar, se você gostou muito. E também se inscrever aqui no canal pra receber os meus próximos vídeos. Eu vou deixar no blog a lista de todos os produtos que eu usei, tá? E também se eu souber uma loja virtual de onde encontrar, vai dar tudo linkadinho lá. Então dê uma passada lá. Que vai dar tudo certo lá pra vocês. É isso então. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.